Eu espirrei no travesseiro da minha mãe e sujei ele. Eu realmente amo espiritas. Socorro! Eu escavei o jardim da minha casa e botei fogo! Eu ainda não estou em Smash Bros. Eu sofri de perda de memória recente. Eu tentei ser um Pokémon do lar. Eu possuí a TV e mudei para Gardevoirs e enlouqueceram! Eu gosto de abraços! Eu gostaria de caminhar sozinho. Eu sinto muito. Já é de noite e você quer estudar? Ah, deixe-me cantar uma música para você. Faço amigos com os filhos do vizinho. Eu uso psíquico para jogar coisas no vaso. Minhas vidas são tão lindas! Principalmente para você, dragão. Dublado por Leonardo Neves, Lucas Neves e Larissa Rose. Com a tradução de... Não sei. Enfim. Se vocês querem mais Pokémon envergonhados... Se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal!